Focada em soluções extensas e abrangentes para o diagnóstico in vitro, a Roriba Medical se tornou referência global. A criatividade, inovação e tecnologia fizeram o grupo Roriba se tornar líder mundial no fornecimento de sistemas de medição e análise. Fundada em Kyoto, no Japão, a empresa que atua em cinco segmentos de negócios completa em 2023 70 anos. Roriba tem uma história muito bonita. Ela começou próximos anos 50, ela vai completar 70 anos agora em breve. Ela começou em Kyoto, no Japão. Doutor Massal Roriba, o fundador, criou um equipamento, um piagâmetro com eletrodo de vidro e atuando em cinco segmentos. A empresa que chegou no Brasil em 1997 está instalada em Jundiaí, no interior paulista, importante polo de logística do país. Nós temos uma sede em Jundiaí, com uma fábrica no Brasil, houve investimento forte da nossa empresa. A unidade brasileira se destaca principalmente na área médica. A fábrica produz soluções e reagentes para diagnósticos em vitro, como os exames de sangue. A produção abastece laboratórios e hospitais de toda a América Latina. A área médica Roriba atua muito forte. Ela tem no Brasil a nossa fábrica com os reagentes, reagentes para hematologia que é produzido aqui. Além disso, nós temos reagentes para a área de bioquímica, exames como desde o colesterol, triglicérides. Temos também equipamentos e reagentes para a área de hemostasia, coagulação. Então, essa é uma linha importantíssima que nós também trouxemos e temos aqui. A produção segue rigorosos padrões de qualidade, passa por vários testes. Outro diferencial é o centro de treinamento para os clientes. A empresa também tem forte atuação na área ambiental, contribuindo para a qualidade da água e do ar. Nós temos também os analisadores, que ele mede a qualidade do ar, da água e da emissão de poluentes através de combustão. Então, esses equipamentos são muito importantes porque eles vão medir o quanto aquela água está poluída ou não. Tem um segmento científico que atende grandes centros de pesquisa. Com investimento constante em novas tecnologias, a empresa está em expansão. A Roriba é uma empresa que preza muita inovação, novas tecnologias. Ela investe forte já há muitos anos e cada vez mais tem investido nisso. Legenda Adriana Zanotto